E hoje eu vou falar desse produtinho aqui que eu comprei, que é um produto show de bola. A gente vai estar abrindo aqui o produto. Eu ainda não tenho uma mesa aqui pra me fazer os meus reviews, né? Eu tenho que comprar uma mesa, mas isso vai acontecendo aos poucos, é claro, que eu tô começando com o canal agora. Então eu não tenho ainda. Eu tenho a única mesa que eu tenho, que é essa aqui, que é onde tá o computador. Eu não posso tirar ela, né? Tem o computador aqui atrás. Eu preciso com uma bancadazinha aqui pra me gravar os vídeos fazendo a apresentação. Mas esse aqui é um produto mais simples, dá pra me fazer a apresentação aqui na mão. Esse produto aqui é um microfone. Pronto, tá aí. Deixa o foco voltar. Voltou. É um microfone boia. O modelo dele é o BY-M1 e tem o BY-MM1. A diferença do BY-M1 pra o BY-MM1 é que esse M1 aqui, ele é um microfone de lapela que você pode usar tanto no celular aqui, como você pode usar ele nessa câmera aqui, a câmera DSLR. Eu vou gravar aqui um pouquinho dele no celular. Vamos ver como é que vai funcionar. Vou fazer o teste aqui pra gente verificar como é que funciona ele no celular e ele nesta câmera aqui. Mas eu vou abrir agora pra gente ver o que é que vem dentro dessa caixinha aqui. O valor dele, vou deixar o link aqui, não vou deixar o valor não, mas ele tá na média de R$70, tá? Mas eu não vou deixar o valor exato não, porque pode ser que mude na hora que você for comprar ou não. Vou deixar o link aqui pra você adquirir esse produto. Eu tenho esse produto em duas lojas. Uma loja onde eu sou revendedor parceiro e outra loja que é minha loja própria. Você pode comprar em qualquer uma das duas. Deixa eu puxar aqui. Vem essa sacolinha, muito bonita mesmo. Aqui dentro dessa caixa não tem mais nada. Só um manualzinho, que todo mundo lê o manual por inteiro, por completo, né? Aqui vem um certificado de garantia de Shenzhen, na China, que ele é fabricado lá em Shenzhen, a cidade mais tecnológica da China e talvez a do mundo, né? Na atualidade. Dentro do saquinho vem esse microfone. Esse saquinho aqui, que eu acho que é... Talvez seja pra retirar a umidade. Eu acho que seja isso. Ele vem aqui também com... Olha só, olha só, rapaz. Veja só que loucura. Eu comprei... Vou pegar aqui agora só pra vocês verem. Eu comprei esse bichinho aqui. Vamos ver lá. Isso aqui, tá vendo? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Que é pra você pendurar ele aqui na camisa. Fazer uma lapela. Como esse aqui é um fone de ouvido da Epo, que eu cortei aqui os alto-falantezinhos. E coloquei aqui pra mim gravar. Tanto no celular, eu utilizo no celular. Pra gravação com o meu aplicativo Open Camera. Como eu uso também no meu gravador. Beleza, eu comprei esse bichinho aqui por um real... Não, quarenta e poucos centavos. Só que o que aconteceu? Eu fui taxado. Porque existe um processo, quando você compra algo na China, que entra no Brasil. Existe um processo de taxação automática dos correios pra cada compra que é feita na China. E a taxa é quinze reais. Quinze reais independente do valor do produto. Eu ainda não estudei direito como é essa política de importação. Eu sei que eu comprei esse bichinho aqui por quarenta centavos e fui taxado em quinze reais. Aí agora, quando eu compro esse microfone boy, eu deixei ele aqui. Ele vem com esse bichinho aqui. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Olha só. Então ele veio com esse bichinho aqui. E eu perdi literalmente quinze reais. Ele veio com uma bateria extra. Que é essa bateria aqui. Que é pra você colocar... Eu não sei se é extra, deixa eu ver aqui. Vamos conferir. Não sei se é extra ou ela não está aqui. Não sei nem como é que abre aqui. Ah, aqui tá abrindo. Não é extra. Veja aqui. É a bateria que está fora mesmo aí. Não sei se vai dar pra ver. Tá sem bateria. Então a bateria não é extra. Eu vou ter que colocar essa bateria aqui pra funcionar. Porque ele só funciona com bateria. E outro detalhe também. Ele não tem nenhuma luz aqui, nenhum sinal luminoso pra dizer se a bateria está funcionando ou não. Ou seja, você tem que colocar e você tem que ver na câmera. Porque na câmera, se não tiver energia, ela não funciona. Eu já testei aqui com esse gravador aqui que eu estou gravando o áudio agora. E se ele estiver desligado aqui, o áudio não funciona lá. Quando eu ligo ele aqui, o áudio funciona lá. Entendeu? Então, normalmente, se ele estiver sem bateria, a câmera vai mostrar que ele não está com bateria e não vai funcionar. Ele vem com essa esponjinha. Que nesse caso é uma esponjinha extra. Não, também não é extra. Ele está sem a esponja aqui. Ele está sem a esponja. Eu vou colocar essa esponja aqui. E ele vem com esse P10. Pra você colocar ele em uma mesa de som ou em outro aparelho que eu esqueci o nome agora pra você fazer uma gravação mais profissional, tá? Eu vou colocar aqui agora essa proteçãozinha aqui pra ruídos, né? Pra vento, essas coisas. Vamos ver se ela vai funcionar direitinho. Porque a gente vai fazer um teste nele agora. Olha, ficou bonitinho, tá? Legalzinho. Pronto. Ficou legal aqui, aí. E outro detalhe. Ele vem com 6 metros de cabo. Então você pode fazer uma gravação na rua, com uma câmera distante de você. E você está usando o microfone como lapela. Ou você pode fazer um microfonezinho, tipo um microfonezinho fake. Que você faz um microfonezinho, coloca até um detalhezinho assim do seu canal. E você trabalha com o microfone aqui. Você está entrevistando uma pessoa, você fala aqui e passa pra pessoa também. Essa é a minha intenção. Eu mesmo gravar sozinho. Porque eu não tenho ninguém que fala, eu faço tudo sozinho. Eu não tenho uma pessoa que me ajude. Então com esse microfone aqui, eu posso gravar na rua. Eu deixo a câmera lá no tripé. Um tripé que chega a 1,70m de altura mais ou menos. Que eu tenho 1,75m. Então se ela chegar a 1,70m, 1,65m, já dá pra pegar um enquadramento legal. Eu deixo ela um pouquinho distante. Em um local que não esteja passando pessoas. Porque aí o fio pode vir pelo chão. E aí esse cara até alguém pisar e cortar o fio. Você tem que comprar outro microfone desse e gastar mais de R$70, tá? E ele vai funcionar perfeitamente. Ele tem duas opções. Você pode usar ele tanto na câmera quanto no celular. Aqui vai dizer, olha aí. Tá vendo aqui? É uma chavezinha. Essa chavezinha você pode alterar pra câmera ou alterar pra celular. Ele vai funcionar nas duas. Você pode ver que o pino dele aqui tem 3 via preta. Cadê? Deixa eu focar. Olha, 3 via preta. Quando é 2 via dessa preta, só funciona na câmera. Quando é 3 via preta, ele funciona no celular. Então, esse bichinho aqui é que vai fazer a definição. Se ele vai pegar pra telefone ou pra câmera. Agora eu vou colocar... Vou ver se dá pra colocar isso aqui. Que eu acredito que seja assim. É, ele não é legal porque ele não dá pra você fechar. Ele não fecha aqui. Você coloca e ele é aberto aí. Ele fica meio que solto aqui assim. Fica só preso aqui assim. Mas ele não tem um encaixe pra você deixar ele guardadinho perfeito. Eu vou arrumar uma forma depois de colocar ele pra que ele fique legal. Agora eu vou colocar a bateria. Deixa eu só pegar aqui a bateria. Deve estar carregada. Não sei. Mas eu vejo se tá carregada pela câmera. Nem sei como é que coloca ainda, mas a mola sempre fica no fundo, tá? Então essa parte daqui vai ser pra baixo. Vou abrir de novo. E vou colocar a bateria aqui. Vamos ver como é que vai funcionar. A bateria, eu acredito que seja pra baixo. Essa parte da cabecinha dela aqui pra baixo, tá? Ela aqui é a parte do fundo e tem a parte da cabecinha pra baixo. Porque a mola vai pegar no fundo. Eu acredito que seja assim. Então vamos ver se a gente consegue colocar ela aqui agora. É um pouquinho chato de colocar porque você tem que empurrar ela aqui. E a mola fica atrapalhando a entrada. Cara, tá difícil. Não tá difícil. Eu não tô conseguindo. Pronto. Consegui. Consegui. Ela entrou. Tá aqui perfeito, hein? Agora eu já vou fechar. E já vou fazer um teste pra ver se funciona. Primeiro eu vou fazer um teste aqui no celular, tá? Vou colocar aqui no gravador da Open Camera. Você pode ver aqui, hein? O Open Camera é esse aqui, hein? Ele funciona com o gravador externo. Porém, ele tem que estar na opção aqui de celular. Eu já coloquei aqui a opção smartphone. Vou colocar aqui. E vamos ver se ele vai funcionar. Pronto. Já estou aqui com ele na opção, hein? Então agora eu vou ligar... Vou ligar o celular pra gravar aqui. Pronto. Eu estou gravando. E nesse momento o som que está saindo no celular é o som aqui do microfone. E agora o som que você está ouvindo aí também é o som do microfone. Gravado com a câmera, mas eu alterei pro som do microfone que tá gravando o celular aqui. Agora eu vou pegar esse microfone. Vou alterar a opção aqui. Voltando ao som do meu gravador. Eu vou alterar aqui agora a opção pra câmera. Vou tirar o microfone da câmera e vou colocar esse microfone aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vou fazer a alteração aqui agora, hein? Veja onde é que ele está. Vou puxar ele pra cá, hein? É um pouquinho durinho. Pronto. Veja que agora ele foi alterado aqui, hein? Aqui. Pronto. Ele veio pra cá. Então ele está na opção câmera. Agora eu vou puxar esse microfone aqui, que é esse microfone aqui, que é o Zoom H1. Eu vou tirar esse microfone aqui e vou colocar esse aqui. Vamos ver se vai funcionar. A bateria está descarregando, então eu vou ter que andar num processo rápido aqui. Vamos lá. Pronto. Como a bateria está descarregando, eu também nem desenrolei o cabo aqui. Vou utilizar nessa distância mesmo. Eu deixei a câmera alta, tem que ficar baixo aqui, hein? Senão vai ficar cortando minha cabeça. Eu tenho que ter um tripé, que esse tripé aqui, ele é baixo, ele não consegue levantar muito. Eu tenho que levantar mais, que eu estou aqui abaixado na cadeira pra poder pegar o enquadramento aqui da minha cabeça, tá? Vamos lá. Estou usando esse microfone agora, o som que você está ouvindo é o som dele, né? Eu coloquei ele aqui agora, nem sei se o som está saindo, mas se estiver saindo o ré dele, eu creio que esteja saindo um som bem legal. Não sei se vai ser melhor do que esse aqui, eu acredito que não. Esse aqui é muito bom mesmo. Porém, esse aqui, ele pega um som mais que ambiente, né? Ele tem dois microfones aqui em cima, um virado pra um lado, outro virado pra outro. Então ele pega mais som ambiente. Esse aqui é mais direcional mesmo, só a voz. Ele é pra captar somente a voz. Por isso que ele é um microfone de lapela. Então eu creio que esse aqui, você falando de perto, ele pega um somzinho mais encopado. E esse aqui é um som bom, mas ele vai pegar mais som ambiente. Porém, eu uso bastante isso aqui também, quando eu faço as gravações na rua. Inclusive, quando eu comecei o meu canal de bike, que é o Motocarrozeno, eu utilizava esse microfone aqui com o meu fone de ouvido. Aqui, ó. Com o meu fone de ouvido, tá? Até quando eu comprei a câmera com... Quando eu mandei fazer essa adaptação aqui na câmera, pra usar o microfone nessa câmera aqui, que é uma... SJCAM 5. SJCAM 5. Beleza? Aí agora eu não preciso mais usar ele, porque ele já tem essa adaptação. Porém, essa adaptação aí, ela não tem volume de áudio. É um volume único. Então ele fica muito alto e fica estourando. Se ela tivesse como reajustar o volume pra mais ou pra menos, eu baixaria o volume, porque aí eu poderia falar mais alto no capacete e ela não tem essa opção. Aqui, tem essa opção. Eu fui na câmera lá. Ah, outra coisa. Na câmera você tem que colocar a opção manual. Se deixar na opção automática, ele não capta esse microfone aqui. Ele vai captar o microfone da câmera. Então você vai lá na câmera, coloca o microfone manual e reduz o volume pra um. Um. Só um. Ele tem de 1 a 10. Se você baixa ele, só não pode deixar zero. Tem que deixar 1. Que é o mínimo mesmo pra captar o som. E depois, se você precisar aumentar, você aumenta no seu programa de edição. Mas coloca no 1, porque aí ele vai pegar somente o volume da sua voz. Se você colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pode ser que ele pegue alguma coisa do ambiente, porque ele vai ficar muito alto e vai acabar estourando. Esse aqui eu faço também a compensação. Eu coloco ele baixo. Coloco 50%. Ou abaixo de 50% e faço a alteração no programa de edição. Então é isso aí. Um resumo básico desse microfone. Que é o microfone Boya M1. E depois eu vou comprar também o MM1, que é pra mim utilizar em cima da câmera. E o MM1, a diferença é que ele utiliza em cima da câmera. E ele pega você gravando com a câmera na mão assim. É bastante interessante também. Tá acabando a bateria da câmera. Vou deixar esse review por aqui. Se você quer comprar o aparelho, entra aqui no primeiro link na descrição aqui que você vai comprar. E esse aparelho vai estar me ajudando, tá? E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. O canal tá crescendo, tá chegando a 10 mil inscritos. E ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos que eu fizer de tecnologia. E ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. E ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos.